Vamos dar uma pausa na nossa gravação para comer uma esfirra gostosa aqui do Domus Express. Olha que delícia que você pode ter na sua casa. Esfirra de queijo, mussarela, mussarela com champignon, mussarela com calabresa, mussarela com bacon. Tem também a doce, viu? Tem chocolate, Romeo e Julieta, tem Nutella, tem goiabada, mussarela com peperoni. Conheça também a fogaça, batata smile, que você está vendo aí. Vai deixar a refeição da molecada mais gostosa. E é lógico, o precinho do dia. Olha a promoção que nós temos. Segunda-feira tem aquela de carne, 98 centavos. Terça-feira tem a de calabresa. E quarta-feira, aqui do lado, Tiago, a esfirra de frango, a unidade 98 centavos. A batata vem nessa embalagem. Peça agora mesmo e receba na sua casa. Avenida Alberto Andaló, 4065 na Redentora. E o telefone para você pedir é o 3234 7000. Na hora do lanche, não se esqueça, Domus Express. Uma variedade de delícias aí na sua casa. Ligue agora.